O corpo de Heitor Henrique Pereira da Silva, uma criança de 2 anos, foi encontrado na madrugada do sábado, dia 17 de agosto, em um córrego na Serra da Cantareira, em São Paulo. Ele estava enrolado em lençóis ensanguentados dentro de uma bolsa rosa. A mãe de Heitor, Nátaly Carolina da Silva, de 29 anos, e o companheiro dela, Gilmar Volney Souza Nunes Ferreira, de 33 anos, foram presos sob suspeita de envolvimento do crime. O corpo foi localizado após uma denúncia anônima, e a autópsia revelou que a criança sofreu traumatismo craniano. Gilmar, preso em flagrante, afirmou inicialmente que havia jogado a bolsa no córrego, após ser informado pela companheira que continha um cachorro morto. No entanto, em depoimento oficial, ele negou qualquer envolvimento no homicídio. A investigação começou no início de agosto, quando o avô paterno de Heitor foi acionado por vizinhos para resgatar outro neto que estava sozinho em casa. Não encontrando Heitor e sem conseguir localizar Nátaly, o avô registrou um boletim de ocorrência. A polícia investiga o caso com maus tratos, abandono de incapaz, ocultação de cadáver e homicídio. A polícia investiga o caso com maus tratos, abandono de segurança.